Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Dentro de poucos dias, senhor presidente, nós estaremos apresentando a esta Casa e a sociedade brasileira o nosso relatório do trabalho da CPI da violência urbana, trabalho que temos priorizado, na medida que fui designado para ser o relator desse trabalho, há praticamente um ano, e que chega agora num momento decisivo. Naturalmente, senhor presidente, que o tema da violência urbana é um tema muito vasto, muito amplo, que pode ser abordado por diferentes matizes. Semana passada ocorreu um evento aqui na Casa tratando, por exemplo, da temática da violência no trânsito, que é seguramente uma das formas de violência, que inclusive é aquela que provoca o maior número de mortes por ano no país. Mas a nossa CPI, ela trabalha um outro enfoque. Ela trabalha mais especificamente as questões da criminalidade e da violência. E eu quero aqui destacar, senhor presidente, que nós definimos quatro eixos fundamentais que vão nortear a apresentação desse relatório que vamos fazer. Quatro eixos que, do nosso ponto de vista, se tratados de maneira adequada, reduzirão de maneira substancial a realidade de violência e criminalidade que temos hoje no Brasil. O primeiro deles registra aqui, inclusive, uma homenagem ao deputado Dutra, que está aqui presente, Domingos Dutra, que já foi objeto de um trabalho por esta Casa na CPI do sistema carcerário. Nós estamos convencidos, senhor presidente, de que esta questão, ela é chave. Discutir uma política de segurança pública no país sem mudar radicalmente a realidade do sistema carcerário é desperdício de dinheiro público. Um sistema que tem mais de 70% de reincidência, que gasta R$ 1.600 por mês de apenado, é um sistema que faz com que haja uma drenagem constante e permanente de dinheiro público para o ralo. E o deputado Domingos Dutra, no seu relatório, já aponta o caminho de muita coisa que precisa ser feita. A segunda, senhor presidente, trata-se da polícia, do policiamento de fronteira. Não é possível que esse país até hoje não tenha tido um policiamento de fronteira. O Brasil não produz matéria-prima da droga, da cocaína, do crack, da maconha. As armas que são apreendidas nos grandes centros urbanos, elas vêm de fora. E temos aí, então, agora uma boa notícia, que é o PFROM. O secretário Balestrere, da Senasp, tem coordenado. E este ano, pela primeira vez, temos, então, a possibilidade de experimentarmos uma coisa nova, através do PFROM, que é uma política de fronteira com 11 pontos. Já temos o projeto piloto no Rio Grande do Sul, que será apresentado os resultados agora, no final deste mês, com números impressionantes de redução de crimes na região, aonde este primeiro piloto do PFROM está sendo experimentado. O terceiro ponto, senhor presidente, me parece uma coisa, inclusive, consensual entre nós, que é a necessidade de nós transformarmos o PRONACE num programa permanente. Nós temos um programa que hoje tem impactado de maneira positiva diversas regiões do país, especialmente na área da prevenção, voltado para crianças e adolescentes, que faz um trabalho muito sério, tratando de temas difíceis, como a questão do crack, que criou no país a Bolsa Formação para os policiais, para os profissionais da área da segurança, mas esse programa foi concebido até 2012. E, portanto, para nós é fundamental, é imperioso, transformar o PRONACE num programa permanente, com mais recursos, com parcerias ainda mais substanciais entre a União, os Estados e os municípios, na área da prevenção. Então, essas três questões, sistema carcerário, controle de fronteira e transformar o PRONACE num programa permanente, me parecem fundamentais. Mas quero aqui me deter, senhor presidente, no quarto ponto, certamente não em ordem hierárquica, nem de importância, que é a questão do piso salarial nacional para os servidores da segurança pública. Olha, senhor presidente, eu quero aqui reafirmar que não acredito na possibilidade de uma mudança substancial na realidade da segurança pública deste país, se nós não enfrentarmos com radicalidade a questão do piso nacional. Não é à toa, senhor presidente, que existe esta imensa mobilização dos policiais militares, em torno da PEC 300, agora 446, dos agentes penitenciários, dos policiais civis. Não é possível, senhor presidente, que a área da segurança pública não tenha minimamente uma dotação orçamentária que garanta o mínimo de investimento e que possa, senhor presidente, criar um piso salarial nacional. E este tema não pode ficar adiado para o ano que vem. Não, senhor presidente. O tema da segurança pública será um dos temas principais do debate presidencial e cabe a esta Casa ter a coragem e a determinação de criarmos uma alternativa que ofereça aos policiais militares, aos policiais civis e aos agentes penitenciários um piso nacional. Que diga, senhor presidente, inclusive, como que nós vamos viabilizar a receita para que esse piso possa ser implementado. E que seja muito claro também da necessidade da contrapartida dos Estados, na medida que todos nós sabemos que a União, hoje, através do Bolsa Formação, já, de certa forma, complementa o salário dos policiais, que é, condicionalmente, uma responsabilidade dos governadores. Que mesmo que nós venhamos a criar um fundo que possa complementar estes salários, isso precisa contar também com uma participação direta dos governadores. Então, senhor presidente, nós iremos apresentar uma proposta, ainda durante este mês, que aponta, inclusive, com alternativas de receita, porque nós não podemos continuar adiando, deputado Desconto, deputado Domingos Dutra, esta questão do piso nacional. E não se trata aqui de fazer uma discussão superficial daqueles que dizem assim, não há uma relação direta entre corrupção e baixo salário. É verdade, não há. Mas o baixo salário, ele impõe ao policial militar a necessidade do bico, ao policial civil, ao agente penitenciário. Ele induz a este policial a ter uma atividade paralela, que faz com que, muitas vezes, ele não possa ser um policial em tempo integral. Você imagina um policial do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, um policial ganhando mil reais por mês, em alguns estados com uma escala de 24 horas por 72 horas de descanso. muitas vezes, é nessas 72 horas que ele viabiliza o ganho necessário para o sustento da sua família. E o bico se viabiliza porque ele tem a carteira, a arma, e aquele que o contrata sabe que ele não pode entrar na Justiça do Trabalho, porque ele tem vínculo com o Estado. Então, na realidade, ele é o personagem que mais se adequa àquilo que quem quer contratar o bico tem. Ele tem arma, ele pode pedir o apoio imediato para os seus colegas quando ele não está em serviço, e ele já tem um vínculo com o Estado que lhe impede de poder mover uma ação trabalhista contra o suposto empregador. Então, senhor presidente, esta questão, a questão relativa ao piso nacional, ela é hoje prioridade. Ela deve ser a pauta principal desta Casa no próximo período, o desafio que está colocado para a sociedade brasileira. E nós estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso, para que seja votado ainda neste próximo período, ainda antes do recesso, do meio do ano, uma proposta de piso nacional salarial que atinja as polícias militares, as polícias civis e os agentes penitenciários de todo o Brasil. É na prática que nós precisamos demonstrar o nosso compromisso com a área da segurança pública. E eu estou aqui para reafirmar esta posição e para anunciar que vamos fazer tudo o que for possível para que este tema seja votado ainda nos próximos dias. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.